Fala galera, e aí? Como vocês estão? Vídeo novo do Valorant, estamos aqui, modo de treino, como atacantes. E o que acontece? Muita gente se pergunta sobre o que fazer no Round Pistol, o que comprar, como agir. Esse vídeo é pra você. Outra coisa, o que fazer depois que a gente ganha ou depois que a gente perde o Round Pistol e por quê? Colou no vídeo que você vai descobrir, tá? Tá? Chegou aqui de paraquedas, não tem inscrito ainda? Considera se inscrever que você me ajuda demais. Vamos nessa! Então galera, o que acontece? A gente se pergunta, em meio a esse tanto de coisas que a gente tem pra comprar aqui na tela, a gente se pergunta o que fazer, o que comprar, o que não comprar no primeiro Round. Por que a gente chama de Round Pistol? Porque a gente só tem 800 créditos, ok? Com 800 créditos, a gente só tem como comprar, no máximo estourando, a Sheriff, que custa 800. Em outras situações, a gente pode comprar outras pistolas e ou habilidades e ou escudo. Então o que que acontece? O que que eu recomendo? Se você é bom de bala, se você se garante trocando tiro com a galera, essa arma aqui que tá na nossa mão, a clássica, ela vai atender perfeitamente. O negócio fidel lá é que você precisa dar dois headshots pra poder matar, mesmo que o cara esteja sem colete, assim como vocês vão ver a seguir. Como eu disse, se você se garante na bala, use a arma clássica, cumpre um escudo leve e cumpre duas dessas habilidades, ou uma dessas habilidades e outra, sabe? Vai depender do custo das habilidades do seu agente. Mas aqui, por exemplo, com a Viper, eu consigo usar a arma clássica, comprar um escudo e ter todas as habilidades pra controlar o mapa. O que é extremamente útil pra meu time fazer uma entrada meio aqui, por exemplo. Se você é ruim de bala, e você tá jogando com pessoas que são do mesmo nível que você, o ideal é que você pegue também um escudo. Só que aí você pode escolher pegar uma frenzy aqui, que é a taxa de tiro muito grande. Ela não é das piores pistolas, não. E, como você tá jogando com pessoas do mesmo nível que não tem tanta habilidade assim, você também vai ter a certeza de que você não vai tomar tanto headshot. Então, as chances de você tomar apenas uma balinha na cabeça e morrer, são menores, porque a galera não vai acertar muito tiro. Então, o colete sempre vai ser a melhor solução pra você desenrolar o round inicial, o round pistol, tá? Ganhar ou perder esse round é fundamental pra saber o que você vai fazer a seguir. Vamos fazer isso. Plantar o spike vai ser fundamental pra gente decidir o que a gente vai fazer no round seguinte. Então, galera, plantamos a spike, ganhamos o round. Temos 3.300 de crédito, como vocês podem ver aqui. E o mínimo da próxima rodada vai ser 5.200. Porém, vamos supor que eu sofri dano, perdi meu colete, usei minhas habilidades, eu não teria esses 3.300, eu teria menos. E aí, esse round eu precisaria de quê? Eu precisaria comprar um escudo pesado, que custa 1.000. Ele voa 2.300. E eu precisaria comprar habilidades, que vão custar uma grana também. E eu teria gastado isso aqui no round pistol pra garantir a vitória, obviamente. E me sobra grana pra quê? Se você pegou muito frag, você pode ter grana pra uma bulldog. Você pode ter grana pra uma vandal. Mas, a princípio, você só vai ter grana para comprar uma marshal, comprar um stringer, uma spectre ou as escopetas. Beleza? O que que eu recomendo? Ganhou o round pistol, compra uma das duas submetralhadoras. A que você mais gosta, a que você mais se adapta. Porém, lembrem que aqui na direita, ali na direitinha, ali ó. Vem mostrando a vocês ali. Cadência de tiro, 18 tiros. Modo secundário, rajada de 4 tiros com modo zoom. Redução de dispersão. Aí tem quanto de dano você causa com essa arma. Corpo, 27. Cabeça, 67. Perna, 23. Beleza? E isso mais perto. Capacidade do carregador, 20. Penetração de parede, baixa. Aí você vai olhar a outra. Comparativa aí. Ela já causa mais dano se você atirar na cabeça. E se você estiver mais próximo, melhor ainda. Aí você vai ver o que que é ideal pra você. Qual arma que você gosta mais? Qual que te dá mais segurança na hora de atirar? É a Stinger? Ou é a Spectre? Obviamente que essa aqui que tem o silenciador, ela tem uma precisão um pouco melhor. E um alcance melhor também, tá? Porém, fica a seu critério total aí por conta de recoil, por conta de diversos fatores que vão de encontro ao seu estilo de jogo. Beleza? Eu compraria uma dessas 12 aqui. As 12 são pra confrontos muito de perto, então não é ideal. A Marshall é pra você segurar de longe, mas depende muito da situação. Seria ideal pra quem tá defendendo. E olhe lá, não recomendo depois do round pistol ninguém comprar uma Marshall. Porque se for rush você defendendo, os caras te pegam, você não tem taxa de tiro muito alta pra matar todo mundo. E se você estiver atacando também, não faz muito sentido porque você quer entrar rápido. Afinal de contas, se a gente ganhou o round, os caras do outro time estão sem grana. Eles provavelmente estarão fazendo um echo, que seria o ato de economizar. E eles só vão jogar de pistola com uma ou outra habilidade. Ou no máximo eles vão ter uma pistolinha aí. Fechou? Então por isso que vocês não devem comprar a Marshall. Nenhuma arma nesse estilo de sniper aí. Porque não vale a pena, você não consegue lidar. Então eu tô marcando meio de Marshall, mas aparecem 5 caras. Eu vou dar um tiro em um e não vou matar. Só se eu der um headshot no cara. Certo galera, se a gente tivesse plantado a Spike e perdido o round, a gente poderia forçar. Então eu teria como comprar um escudo pesado, uma Spectre, que seria 2.600, já que a gente plantou a Spike. E eu conseguiria comprar uma habilidade ou duas aí. Não sei, depende do personagem. Então o que que acontece? Conseguiu plantar a Spike, mas perdeu o round. Força a pivete, força por quê? Porque os caras do outro lado vão estar do mesmo jeito que vocês aqui. De coletinho e de sub. Então vocês vão conseguir jogar de igual pra igual. Se vocês perderem esse round, aí vocês vão ter que fazer um eco no round seguinte. Serão 2 rounds perdidos e vocês perderão provavelmente um terceiro, onde vocês estarão fazendo um eco. Mas vocês tem a chance de surpreender os inimigos porque eles vão esperar o quê? Os caras perderam o round pistol, eles vão estar de eco no segundo round. Mas vocês já estarão forçados. E isso faz com que vocês peguem os oponentes desprevenidos. Então, fazendo o papel de defensor agora. O que comprar no round pistol e o que não comprar? O que fazer depois do round pistol? Se eu for ficar aqui na B, não tem necessidade de comprar um agoste. Agoste custa 500. Compre o coletão. Compre uma habilidade. Se der pra comprar mais uma, compra. Vai depender, cada personagem tem habilidades com preços diferentes. E tenta segurar o bomb site com o que você tem. Você vai sobreviver mais tempo por causa do colete. E tempo, enquanto você é defensor, ganha o round. Você não precisa matar. É só ganhar tempo para os caras não plantarem a spike. Fechou? Recomendo o mesmo kit. Se você é bom de bala, se garante. Pegue isso aqui. Sucesso. Tá? Ah, eu sou ruim de bala, Churu. E aí? O que você faz? Rapaz, se você é ruim de bala, os caras são ruins de bala também. A mesma coisa. Pega seu coletão aí. Pega a habilidade. Então, vem de habilidade aqui, pega uma frenze e vai. Tá? Coletão e frenze. Só vai. Ruxa, pai. Coletão e frenze. A mesma coisa para o lado atacante. Tá? Agora, um detalhe importante. Pô, Churu, mas eu marco o meio. Estarei marcando o meio. Vou marcar o meio de classic. Aí eu digo a você. Se você for ficar no meio, defendendo, o ideal é que você pegue um Agoste e uma habilidade. Tá? O custo-benefício da Agoste, para quem vai olhar longas distâncias, vale a pena. Compensa. Porque daqui você vai ter mais precisão. Você sabe que a sua bala vai chegar lá. Apesar de você precisar de dois Red Shots, um tiro na cabeça e um tiro no corpo. E você vai garantir Frags ou uma segurada maior de tempo para a sua equipe. Além do que, com a outra habilidade, eu posso chegar aqui, lanço o carrinho para lá e venho marcar aqui. A esquerda, aviso o time. Vou, volto. Eu sei que a minha arma vai me dar segurança para manter os oponentes afastados ou para acertar um Red Shots aqui de longe. Se o cara estiver sem colete, ele pode morrer. Vai depender da distância. E aí, vai. Beleza? Essa seria a única posição que eu recomendaria a vocês, enquanto defensores, de usar Agoste. De resto, velho. Colete. Colete. Você se garante na bala, você dá dois Red Shots tranquilo, tranquilo de Classic. Não tem problema nenhum. Certo. Ganhamos a Round Pistol enquanto defensores. O que acontece? O que a gente compra? Supondo que nós gastamos aí nossa habilidade. Sobrevivemos. Não temos escudo. Precisamos de quê? Escudo pesado. Precisamos de uma arminha. E habilidades, inclusive. Aí nem dá para comprar tudo, tá vendo? E uma Spectre. Naquela hora deu para comprar tudo porque eu não tinha usado as habilidades. Então, eu comprei minha Sub aqui, ó. Praticamente zerei a minha grana. Tem ali 100. Estou armado. Estou armado. Os caras, se não plantaram a Spike, vão estar fazendo eco. Não vão ter nada, nada, nada. Só pistolinha. Uma habilidade ou outra. Então, a ideia é só a gente segurar. O tempo é nosso. Não tentem deixar os caras encostarem, né? A ideia é você manter os caras distantes. A vantagem é sua. Porque de perto com pistola pode ficar um tanto quanto complicado. Então, a ideia é você conseguir manter os caras afastados. Chegou ali. Granada e etc. Pá. Todo mundo ali. Ah, é rush aqui. Normalmente eco vai todo mundo junto. Você joga o carrinho ali. Pá. Tenta segurar e afastar o pessoal. Porque o tempo é do defensor. Beleza? Se a gente tivesse perdido esse round, a gente teria que fazer um eco. A gente não compraria nada do que a gente tem. Nem escudo, nem habilidade, nem nada. E partiria para o combate para, no round seguinte, a gente comprar tudo que a gente precisa. Fechou? Então, basicamente, é isso. Eu não vou falar, de fato, sobre a economia de quantos rounds, quando você vai ganhar, quando você vai perder e etc. Mas, para os dois primeiros rounds, que são fundamentais para o desenrolar da partida, principalmente quando a gente gira ao lado, que a gente vai para o outro time, também volta um novo round de pistola e tal. E isso pode definir uma virada de jogo ou não, tá? Bom, é isso. O vídeo de hoje é esse, não é tão longo. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham entendido e que possa auxiliar vocês durante a gameplay de vocês. Vou ficando por aqui. Vejo vocês em breve. Tamo junto. Detalhe. Quer interagir comigo? Quer resenhar? Quer perguntar alguma coisa? Colou na live, tá? Agora mais um. 3... Human... E... Transcrição e Legendas Pedro Negri